Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é sobre dependências da casa, a sala. Vamos conhecer alguns tipos de sala? Olha, tem salas que possuem uma mesa de jantar. Outras têm televisão para acomodar a família. Algumas têm sofás, almofadas. Outras reúnem as famílias para fazer atividades, para brincar. Olha aí as crianças brincando. Mas lembre-se que tem que recolher os brinquedos depois, porque a sala é um lugar de receber visitas e de ter momentos gostosos e agradáveis com a família, como essas imagens que eu estou mostrando para vocês da minha família. Ok? Turma, agora que vocês estão aprendendo um pouquinho mais sobre a sala, eu vim aqui na minha sala para propor a atividade de hoje. Vocês vão escolher o momento do que vocês mais gostam de fazer na sala, tirar uma foto, fazer um vídeo e mandar para que eu possa ver lá na agenda Edu. Por exemplo, eu coloquei lá no vídeo que eu gosto de fazer com as crianças comidinhas gostosas para a gente comer aqui na sala reunida. Eu gostamos também de assistir filmes juntos, a família toda reunida. Ah, e os meninos gostam de jogar videogame, gostam de jogar jogos no celular também. Bem, então é isso, ok? Vou aguardar para saber o que mais vocês gostam de fazer aí na sala, ok? Um beijo! Tchau, até a próxima! Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!